Olá, meu nome é Eloísa Briandes Matovani, sou aluna do terceiro ano de terapia ocupacional da Unesp de Marília e faço parte do LATAI, Laboratório em Estudo de Acessibilidade, Tecnologia Assistiva e Inclusão e sou orientada pela professora Ayla Rocha. A minha pesquisa faz parte de um projeto de extensão onde a gente avalia o nível do desenvolvimento dos bebês, as oportunidades ambientais que os locais onde elas estão inseridas oferecem para o seu desenvolvimento e em paralelo a isso a gente faz um trabalho preventivo e educativo com as gestantes do bairro. Bom, desde antes de entrar na faculdade, fazer mestrado e doutorado sempre foram os meus sonhos, mas eu não sabia nem por onde começar, fazer pesquisa para mim era algo muito difícil. Aí eu conheci as meninas do LATAI e a professora Ayla que me apresentaram e me incentivaram a entrar nesse mundo da iniciação científica e hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer. Nos períodos onde eu não estou na faculdade, eu estou realizando meu projeto. Eu faço visitas domiciliares, eu faço relatórios, tudo isso em prol ao projeto e essa é a coisa mais legal para mim na faculdade. Eu sou muito grata às meninas do LATAI e à professora Ayla por terem me apresentado à iniciação científica, que vai acrescentar muito para o meu futuro, já está acrescentando, mas é um passo muito grande para o que a gente quer ser no futuro.